bom dia bom dia trazendo mais uma torta de acentos vim aqui da safra escanteiro tô aqui podando eu também assim resolvi assim né por momento é uma solução mais rápida e prática por enquanto mas aqui vai ser estava com problema de pressão de água que aquele canteiro do meio estava roubando esse canteiro do meio aqui ó tava roubando toda a água e os demais não estavam mohando aí qual que vai ser a solução futura né que nós vamos tá fazendo nós vamos tá aumentando a saída de água aqui colocar um cano de meio de 40 um registro também só que que eu fiz momentaneamente como a gente tá aí mexendo que que eu fiz primeiro eu tava com os registros aqui né que que eu fiz como lá embaixo as mangueiras são menores elas enchem mais rápido então a tendência a água puxa né porque a queda é maior por lá de cá você vê que o terreno é meio cair por lá de cá aqui acontece eu vim coloquei primeiramente eu tinha colocado só esse primeiro registro aqui aí eu tava fechando ele a água tava vindo só pra cá e não tava indo pro canteiro lá do canto lá aí qual que foi a outra solução coloquei mais um registro aqui aí eu fecho quando eu quero molhar aquele lá quando eu quero molhar aquele eu fecho esse e fecho aquele que lá aí a água vai e sai pra lá e aí quando eu quero molhar esses demais aí eu posso abrir aqui tanto isso quanto esse que não influencia quase nada porque aqui aí você vê que o terreno ele é mais cair por lá de cá então a pressão da água é funciona beleza só com a queda do com desnível aí eu vou tá filmando aqui vocês né eu tô aqui dando uma parada aqui deixa eu repor outro lado que é melhor aqui instruído que lá de cá fica melhor ó tá vendo que o feijão já tá tudo brotando e eu sou empodado aqui que eu vou ver eu vou vir aqui ó não que tem as essas barrasinha pode onde tem flor tá vendo aqui eu venho aqui ó e pode e aqui ó tá vendo como é que ele tá fechado demais eu vou dar uma raliada nele eu vou tirar algumas foi já colocar aqui no canteiro tá vendo vou tá dando uma aliada nesses galhos mas tá vendo aqui a produção pra pra flor eu vou vir aqui vou pôr dele aqui no meio ó ó e deixar só tá vendo aqui tem outro outro pé vou tá dando uma rodada também ó mais um brotinho tirando pode cê ver mas que aqui tá fechado e ó isso que foi podado vendo aqui é um faroeira não vou matar ela não vou deixar lei por enquanto ver que também resolva como é que a ficha tá bonita a arueira chamudinho esse aqui já foi podado não vou mexer nela ó agora esse aqui tá muito carregado cheio vou tá vindo aqui ó poder no meio mesmo ó ó ó tira aqui e dá uma raliada nele para entrar um pouco de sol aí também né que ele não pode tampar toda a cobertura do só mais um não mais um o solosinha tira esse aqui a gente não quer que produz é só para gerar biomassa ó ó e aqui tá muito cheio vou tá dando aliada em algumas galinhas e não tem mais broto né ó e aí o que foi podado gente abri você viu tá vendo aí que tá sei que foi podado e hoje está nascendo mais ó e aqui a gente vem só aqui no pé da no talinho onde tem o broto da flor, e tira ó tira olha aí ó foi plantado, é tanto que você vê que a água já veio aqui porque ó, agora tá moiado aqui, tá vendo? tem uma sementinha tem uma sementinha mas vai pra frente aqui agora tá vindo água eu venho aqui só tirando aqui, não tem as florzinhas aqui pra não pézinho de eucalipro agora tá moiado, tá vendo? molhou bem porque não tava molhando aqui por enquanto é uma solução mais rápida, né? que vai tá ajudando aí pra manter o canteiro ó não furei a mão brota rápido demais olha aí ó tá vendo que agora já tá molhando olha não engano aí ó aí ó essas pedrinhas eu coloquei porque tava jogando água pra fora aí eu fui coloquei as pedrinhas mais aí a pressãozinha de água tá vendo? que já aumentou olha essa bananeira aqui então nem pediu pra me cortar ué vou passear a faca agora ó como é que tá de água ó ó ó vocês veem que tão molhando agora tá molhando, tá vendo? ó o barulhinho da água agora deu até preço bananeira encharcadinha ó a pocinha d'água aí tá vendo? ó o limão aí ó o limão também tá molhado ó escorrendo a água molhado então assim tá vendo que é uma solução que foi rápida e prática, né? como no momento eu não tô com os os materiais ali pra fazer aumentar a pressão lá na caixa eu reduzi a pressão dos demais canteiros com o registro ó uma cuidada então esqueçaram a ver hoje eu tô filmando e já podendo porque eu já tô com um tempo menor aí eu já vou fazendo um videozinho aproveitando, né? tirando o excesso de algumas aqui ó tem folha demais e a tendência de quanto mais folha mais água a planta puxa pra se manter, né? aí quando a gente faz essa poda que a gente dá uma raliada nela assim não tira nem muito pra ela morrer e atrapalhar o desenvolvimento dela e também não deixa excesso que é pra que também tudo de demais faz mal, né? aí ó porque senão aí ela tampa outras plantas que não que necessitam de sol também entendeu? aí deixa desequilibrado e a gente vem aqui dando isso que é mato ó gente que é aquele aquele espinho que tá entrando pra dentro do canteiro esse trem a gente não vê ele e mete a mão ali pra olhar o fundo do canteiro ele tá machucando a mão da gente tudo isso aqui dá igual praga dá igual praga não é praga, né? eu conheço isso aqui como malícia né? que ele tem um espinho que você passa nele ele garra o cê e pensa no espinho que dói chato é esse aqui ó você cortando ele ele furando sua mão tá vendo aqui ó ele tem uns espinhozinhos fora a fora tá vendo? aí ó deixa eu focar aí vamos ver como tá tá com feijão ó mas tem que tirar ó esse aqui nós não quer que produza não pelo menos agora não, né? a gente já tira aqui mesmo e ó eu corto pico ele assim ó um pedaço e deixa aí ó o pézinho de eucalipo como é que tá bonito ó uma machixinha do tamanho ó um abacatezinho peraí deixa eu dar ó não para nesse pé vamos colocar aqui só nós folhas ó terra demais tava plantando estampei o cês aí foi não super um porco tamanho ó abacatinho a gente vai desculpando aí eu de vez em quando eu passo na mão aí mas é falta de costume de tá gravando viu? mas aos poucos a gente vai pegando também e vai melhorando ó como é que tá aí problema sem precisar ter que colocar os parafusos tudo de novo ó ó ó ó ó ó vou dar uma pausa aqui que eu vou resolver o problema do alicate aqui só um momento ó ó ó ó gente a pressão tá pô tá bastante ó ó agora ficou bom eu creio que ficou né você vê a pressão aqui agora eu vou do outro lado onde não tinha pressão né onde não tinha pressão nenhuma ó não tinha pressão nenhuma aí como é que tá tá olhando ó vou dar uma volta aqui ó a água ó vendo água ó aí agora a pressão tá top top só com o registro que eu coloquei lá eu coloquei dois registros aí eu reduzi a queda pra cá né ao invés de colocar os parafusos para os parafusos eu ia ter que voltar colocando nessa linha todinha aí por fim bateu uma luz aqui né eu tentei primeiro né por conta própria sim né deu certo né vou tirar com os parafusos não sai água você tira os parafusos como é que tá aí o canteirinho tá bacana plantei mais algumas coisinhas aqui também uns milhozinhos né para ver aí se vinga se não se vê não vai vingar né assim quanto tempo vai demorar né ó pés em de cajão não ele tava com os brotinhos aqui ó eu tirei né para dar fruta desse tamanho aí eu acabei tirando eu acabei tirando vou ir procurando aqui eu até tinha colocado alguns parafusos mas eu tinha colocado e parou até de sair água ó aqui é a bananeirinha ó não tem um pézinho de abacatinho deixa eu tirar a mão pézinho de abacatinho brotou saiu para fora do lado do pé de eucalipo pézinho de eucalipo agora se não tirar o parafuso ele tá no final tem que tirar para ver se não caiu lá tem que furar aqui tampou ó até que você vê tirando o parafuso agora eu vou colocar de novo ó mas não tá saindo água aqui deixa eu encher ela sair o ar que vai começar a sair água aqui tá saindo aqui tá moiado tá vendo tá bem moiado pézinho de acho que é de acerola ó deu uma raliada bem boa nesse canteirinho aqui ó ó tô calado sempre que eu tô caçando gente alguma coisa diferente os pés onde eu caio que tamanho pézinho de não sei se é rua macerola ó tá aí ó bananeira mamona passando bem devagar não precisa estar observando não sei o que que é isso não é rodão forte brote não sei o que que é também não aqui é uma goiabinha pro lado pézinho de eucalipto pézinho de mamona do lado de lá também ó banana manhoca feijãozinho normal feijão de porco ó mais uma acerolinha ó aqui isso aqui eu acho que é o cacau que eu tinha falado vocês que eu não sabia o que que era e ele secou bem mas botou sempre ele voltar que ainda que sequinho vou ver se vou ver se agora ele tá molhando bem tá vendo o pé dele bem molhado vê se ele ressuscita dá uma uma revista renovada e volta novamente os pés de eucalipto pananilha pananilha ó tá vendo eu acho que isso que ia tá vendo era cacau aí ele deu uma secada aquele de eu falando lá era uruncum aquilo que eu falei mas não é falta de água porque tá molhado o pé tá vendo aqui a goiabinha do lado dele já tá firme ó os pés de eucalipto que é que precisa de muita ela tá firme bonito já tá roxo o caldo ó os milho feijão de porco ó pananilha vamos pro lado de cá lembrando que eu vou tá fazendo dois vídeos um desse canteiro de baixo e depois dos canteiros lá de cima que é esse novo convívio muito longo e acaba que as pessoas nem assistem tudo né vocês são as partes aí que eu vou tá agora naturalmente eu vou ver com toninho a gente comprar mais daqueles registros ali ó e unificar cada linha dessa pra ela poder fechar ela individualmente igual colocar um aqui ó um nessa entrada da água aqui ali não tem até um parafuso ali ó corta coloca um registro um nessa entrada aqui tu corta e liga um registro porque lá no mesmo jeito é igual o dia que a gente vem igual chega cedo eu chegar cedo eu venho aqui fecho o de lá fecho o de lá fecho esse de cá e deixo mohando um exemplo uma meia horinha aqui porque se deixar só um a água sai bastante água aí eu fecho de lá fez de cá deixo mohando só aqui e eu vou ver com toninho oxi deu uma queda aqui quase cai no chão vou ver com toninho se ele se der e dar certo né que também né tem que ver com ele primeiro eu fiz aquilo ali já no aqui por conta própria né porque eu tentei contatar ele eu não consegui aí eu acabei tomando a frente e fazendo mas ali é coisa também que se ele decidir mudar é a gente só coloca uma emenda lá e resolve o problema esse aqui menino sua amiga fez um serviço de tirou todas as folhas dele não caiu não ele cortou tá vendo sua amiga fez um serviço assim aí olha a joaninha serviço violento tá fazendo equilíbrio nessa sabe o que vai dar certo que não vai pés em de um calypso roxinha aqui tira essa parafuso dele aqui a gente não tá vindo é água também eu fiz isso aí quando encher a caixa de novo toda eu vou tá olhando né ver se deu resultado né que um pouco eu fiz deu um resultado momentâneo e não não resolve o problema eu venho aqui novamente e coloco os parafusos e tudo e vem dando a manutenção aí que é é de novamente ó os canteirinhos canteirinhos tá bem aqui foi tudo plantado agora aqui vai ser molhado né é logo logo mas tá aí brotando tudo ó o pézinho tá bonito você vê que tem uns que adapta bem e outros que não agora da outra vez eu vi mais pé de abacado dessa vez eu encontrei menos não sei se eu passei meio desatento né mas eu vi menos pézinho dessa vez não que eles não tá aí né é meio falta de atenção minha né também é tentando filmar tentando resolver um trenzinho aqui um trenzinho ali pra não perder o dia né mas tá aí aí eu vou tá finalizando esse vídeo vou tá fazendo outro os canteiros de cima tchau obrigado tchau tchau